Fala pessoal, tudo bom? Gente, eu sei que estou mega atrasado para isso, mas eu quero falar deles porque eu vou fazer pedido já, na verdade, estou para fazer pedido aqui dois dias, que vai abrir o ciclo para mim e vou pegar eles para trazer para o canal, com certeza, que é os lançamentos dos namorados da Eudora. Nossa gente, estou mega atrasado, faz muito tempo que eu queria fazer esse vídeo e não consegui. Venha aí então para o dia dos namorados, eu sei, todo mundo está sabendo, mas eu vou falar mesmo assim, que é o novo Eudora Kisminow e o Pulse, gente, certo? Bom, antes de falar um pouquinho sobre eles aqui, inscreva-se no canal, deixa aquele like para ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, beleza? E deixa nos comentários se você já sentiu ele, gostou ou não gostou. Tem muitas vezes que já pegou a mostrinha, já pegou até o perfume na mão e eu aqui, moscando ainda, né? Bom, vamos lá. Eudora Kisminow representa toda a sedução de mulheres seguras e ousadas, por isso traz Kisminow, uma fragrância sedutora e viciante. Sua explosão vermelha combina a suculência da maçã caramelizada, eu já amei isso aqui. Eu sei que vai ser bem doce pelo jeito, mas eu já amei essa maçã caramelizada, gente. Eu adoro cheirinho de maçã no perfume, inclusive tem aí o... Eu sinto muita, mas muita maçã nele, no novo Love You da Avon. Simplesmente fantástico, tá? Vamos lá. Maçã caramelizada com corpo floral sofisticado, envolvidos por notas amadeiradas, certo? Gente, ele é sofisticado, é sedutor e é irresistível, que a Eudora fala. Ele tem maçã caramelizada, tem peônia vermelha e madeiras aveludadas. Ele vai ser classificado como Floriental Gourmand, desodorante colônia, né? Aquele pequenininho, eu acho tão bonitinho esse frasquinho deles. E ele vai estar de R$ 79,90 por R$ 64,90. Então, desconto de R$ 15,00, então, 18%. Lembrando que ele vai ter presente para o Dia dos Namorados, vários tipos lá. Só perfume, perfume mais hidratante, perfume mais hidratante, mais saponete, tá? Vai ter vários presentes lá. E eu vou pegar só a colônia. E também vem aí o Pulse, que é a versão masculina da Eudora para o Dia dos Namorados. Não é a versão masculina do Kiss Me No, tá, gente? É uma nova colônia, é uma nova proposta aí da Eudora para o portfólio, né? Vamos lá. Pulse, o frescor aromático em contraste com o calor envolvente das madeiras ambaradas e do elemi, tá, gente? E crediente estimulante, que traz ainda mais intensidade e afregância. A Doutora fala assim sobre ela só. Ele é classificado como amadeirado, aromático, então. E ele tem lavanda. Gostei disso, porque eu amo lavanda. Lavanda, cedo e âmbar elemi, tá? Ele vai estar de R$69,90 por R$54,90. Economia de R$15,00 também, 21%. Certo, gente? Então, esses daqui são os lançamentos da Eudora para o Dia dos Namorados. Eu sei que tá muito atrasado, mas eu só vim falar pra vocês rapidinho deles, porque eu vou pegar eles pra me trazer pro canal, porque eu quero trazer, tá? E é isso. Deixa nos comentários se vocês já conhecem, então. Se vocês gostaram ou não, né? Deixa o like no vídeo, se você gostei. Se ainda não me segue no Instagram, check in the box de informação. É Silcio Santos, The Line Oficial. Segue lá e até a próxima, então. Tchau.